Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Bem animado? Ah, tem um amigo meu que fala assim, bem animado? Bem animado? É ou não é, bolando? Aí, o negócio é o seguinte, apesar do meu pouco tempo como youtuber, eu consegui dar um BMW pra cada filho. E tem mais, e digo mais, um BMW saiu de graça e o outro custou mais ou menos 159. Caralho, Luciano, você ganha dinheiro pra caralho. Não, gente, foi de graça, acabei de falar, eles são loucos. Eu digo, como que faz isso? Vou ensinar. Prestem bastante atenção, não é loucura, é verdade. Então, ficou assim. A minha filha chama Luna Bartoli Mendonça Werneck, ou seja, a Luna BMW. BMW. Ah, vocês não contavam com minhas astúcias. Ah, Luciano, por que que a da Isis ficou mais caro? Porque eu só tive essa ideia depois. Aí, eu registrei a Isis como Isis Mendonça Werneck Bartoli. Aí, tive que pagar pra mudar pra Isis BMW. Ah, vocês não contavam com minhas astúcias. Top, hein? Vocês acharam que eu tinha dado um carro. Não tenho dinheiro nem pra comprar um BMW. Olha o meu aqui. É um up. Viu? Não tenho nem pra mim como é que eu vou dar pra minhas filhas. Vocês estão loucos? Mais uma coisa. Ano novo, vida nova e canal novo. Vou me separar das minhas filhas, porque de vez em quando eu falo uns palavrão aí, solto umas asneiras. Então, vou ter o canal infantil delas e vou ter o meu. Vai ser as Garotas BMW. Se vocês que têm filho, criança, pode começar a seguir as meninas. Daqui a pouco elas já estão independentes, fazendo seus próprios vídeos, ganhando mais dinheiro que o pai, que não tá difícil, que eu não ganho nada. E é isso aí. Tamo junto, tamo separado, tamo brigado, mas tamo aqui. Sempre com esses vídeos. Luciano, teve um amigo meu que falou, Pô, Luciano, esses vídeos são pequenininhos, né? Eu falo, rapaz, ficar roubando o tempo dos outros é sacanagem. Então, cinco minutos, três, quatro, já tá bom. É ou não é, pessoal? Né? Tem muita coisa pra assistir. No Netflix, no Disney, no YouTube. Valeu. Não deixe de aproveitar o final de semana com sua família. Sextou!